A Mãe de Jesus, que passa agora pela sua porta, derramando chuva de bênçãos e de graças sobre a sua vida. Creia, confie, peça, agradeça, é a Senhora do Socorro. A Mãe de Jesus, que passa agora pela sua porta, derramando chuva de bênçãos e de graças sobre a sua vida. A Senhora é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É a alegria de receber Nossa Senhora, passando pela sua porta. Ouve e agradeça, reze, cante, enche o seu coração de entusiasmo, porque a Virgem do Socorro, nossa César Padroeira, passa pela sua porta. Já encaixou aqui, legal. A César Padroeira, a César Padroeira, passa pela sua porta. Viva a nossa senhora! O que está lá atrás, vamos dar um tempo, para que o Trio Elétrico que está lá atrás avance, quem está no meio, por gentileza, deixem o Trio Elétrico se aproximar, para que o próximo andou, possamos escutar a música e... Som, som, quem está acompanhando a próxima, vamos cantar, fazendo esse momento, um momento de espiritualidade. E as pessoas deixam andou mais livre na frente. Nossa Senhora, vai abençoando essas famílias. Acolhe cada pedido que é expresso no coração, o olhar dos Teus filhos. Vai derramando as Tuas bênçãos, Mãe. São muitos pedidos, são muitas as necessidades. Vai derramando a Tua bênção maternal, sobre cada família, que acolhe, que está aqui, que participa com devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esteja na porta, esteja na calçada, na janela, onde você se encontra. Faça a sua prece à Mãe do Socorro, que hoje recebe toda a homenagem, todo o carinho dos filhos do Vigel. É a festa de Nossa Padroeira, Nossa Senhora do Perfeito Socorro. Amém. Maria de Nazaré, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber... O trio elétrico está atrás, por gentileza, se aproxime um pouco mais. As pessoas que estão muito próximas do Andor Atrás, deixem o trio elétrico se aproximar, para podermos ter o som da música. Por gentileza, o Andor está só parado, esperando que o trio elétrico que está lá atrás, possa se aproximar um pouco mais. As pessoas que estão aí, por gentileza, dê espaço, para que o trio possa passar. Nós percebemos que temos uma rua com as viações muito baixas, e nós devemos ter cuidado com cada pessoa. das pressão de seteiras, para que o trio elétrico que está lá atrás, e nós temos uma rua com as viações que se empolgou. Música O da igreja com uma mão em cima! A gente vai levar! Nossa Senhora, passando pela sua porta Eis que a mãe se aproxima Acolha isso com carinho É a mãe do seu povo Peça a Nossa Senhora bênçãos Para a sua casa, para a sua família Se tiver alguém desempregado Peça a Nossa Senhora Pessoas doentes, peça a Nossa Senhora Agradeça, mostre o seu amor, sua devoção É a mãe do seu povo que recebe as homenagens De cada filho, de cada paroquiano De cada moradora aqui da Vila Kennedy Que a mãe do seu povo Derrame bênçãos sobre todas as famílias E a família Costa Agradece aí a presença de Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça Nossa Senhora, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Família Costa, agradecendo a Nossa Senhora Pela cura, milagres e bênçãos Na vida desta família Abra , морada É a luz Regulado Comодão E a luz Ros 대�kos E a luz A luz Roma A CIDADE NO BRASIL 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 Trio elétrico de gentileza, vai avançando o máximo e o Trio elétrico de atrás do carro do BP Tramp, que gentileza, para que a profissão possa avançar. E a senhora da luz, Nossa Senhora saindo da Vila Queire, entrando na Palmosa.